A triste jornada de Final Space Final Space é um desenho que lançou em 2018 no canal TBS da Warner Bros E é um desenho que tinha uma história bem legal Que tava indo bem e tava fazendo um leve sucesso Depois de um tempo ele foi promovido pra um canal irmão da TBS O Cartoon Network no seu bloco Adult Swim E ficou lá durante um tempo Foi até exibido por aqui no Adult Swim da Warner E também no streaming da Netflix E foi por lá que ele ficou mais famoso aqui internacionalmente Mas em 2022 teve uma coisa que foi c****duda Foi no caso a fusão entre a Warner Bros e a Discovery Inc Para criar a Warner Bros Discovery Com essa fusão a animação foi cancelada pra economizar grana Porque se você não sabe em fusões muitas coisas podem ser canceladas Tipo aquela da Disney onde foram cancelados muitos filmes Enfim